Olá, nesse vídeo eu vou estar resolvendo as 10 questões do provão de bolsas lá do Estratégia Militares desse ano do Colégio Naval. A primeira questão vai lidar com análise de sinais, com essas funções, e aqui você tem que levar em consideração somente as funções que causam problemas. Então, o primeiro passo eu diria que é você fazer essa reta dos reais e extrair as raízes de cada uma dessas funções, né, desses monômios, binômios que estão aparecendo. E você colocá-las em ordem recente. Então, a primeira delas vai ser o menos 1, depois você vai ter o menos meio, depois você vai ter o zero e depois o 1. As raízes que não importam, eu vou colocar em azul, e elas são as, aliás, as funções que não importam, né, para análise de sinais, elas são as que estão em azul. Então, essa em asterisco, essa também, e essa em x². E por que elas não importam, né? Bom, porque elas sempre vão resultar em um número positivo. Quando você está lidando com divisão ou multiplicação com algo que certamente é positivo, o sinal é preservado, né, independente do valor de x que você escolher. Mas a gente precisa levar em consideração, né, o caso de ser igual a zero. Essa desigualdade aqui, ela está munida de uma igualdade. Então, você está analisando os casos em que é menor ou igual a zero. Os casos em que essas funções azuis são iguais a zero, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Quer dizer, o x não pode ser zero, então você já coloca uma bola aberta aqui no zero. Mas seriam soluções no caso em que esse asterisco aqui fosse zero, né? Então, se x for igual a 1, por exemplo, vai dar menos 1 mais 1 e isso dá zero. Então, você tem que colocar a bolinha fechada aqui no 1 e aberta ali no menos 1, né, por conta desse denominador aqui, do x mais 1. Ele não pode ser zero, evidentemente. Agora, esse asterisco, essa outra função aqui, a parábola, né, ela sempre vai ser positiva, né? Porque se você calcular o delta aí mentalmente, você vai ver que vai dar 9 menos 76. Isso, obviamente, é um número negativo e, portanto, aquela parábola, né, ela só assume valores positivos. Bom, agora que você já fez essa análise um pouco mais inicial, você agora pode partir para a construção dos sinais. Aqui eu vou fazer a separação das raízes, né? E daí você pode analisar, por exemplo, função a função. No caso, eu vou começar da esquerda para a direita, eu vou começar com a 2x mais 1 elevado a 5. Os sinais eu vou colocar em outra cor para ter uma diferenciação, né, dos intervalos para o sinal. Então, aqui, se você escolher valores menores do que menos meio ali para o x, para essa função, você vai obter valores negativos. E se você elevar a um expoente ímpar, o sinal ainda vai ser negativo, né? Para valores maiores ali, né, você vai obter um sinal positivo. Depois, agora, você só analisa o caso do x mais 1. x mais 1 e está tudo bem. Se você escolher valores maiores do que menos 1, isso aqui vai dar positivo. E, por outro lado, se você escolher valores menores do que menos 1, aquilo ali vai dar negativo, né, a função x mais 1. Beleza. E é isso, basicamente. Agora você faz, basicamente, aquela ideia de mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, menos com mais ou mais com menos vai dar menos, né? E, para fechar aqui a sua análise, você vai fazer como se fosse uma interseção, né, lembrando da regra dos sinais aí da matemática básica. E você obteria o seguinte quadro de sinais. E aí, é claro, né, você tem que se lembrar dos casos em que a igualdade a zero é verificada. Então, eu esqueci ali do menos meio e ele também deveria estar pintado, porque se você substituir o x por menos meio, obviamente você vai obter uma sentença verdadeira, né, e, portanto, o menos meio também deve estar incluso aí na sua resposta. E daí, fazendo a interseção como eu já fiz e escolhendo os intervalos que satisfazem o problema, você vai chegar a essa conclusão aqui, né? Deixa eu colocar um pouco mais para baixo. Então, bola aberta no menos 1, bola fechada no menos meio, bola fechada ali no 1, né, e as demais elas são irrelevantes. E aí, a sua resposta, de acordo com esse varal de sinais, vai ser aberto no menos 1, fechado no menos meio, com a união da variável ali 1, ou da raiz 1, né. E com isso você chega na alternativa D, alternativa correta, letra C. Ótimo problema, verifica se o aluno tem conhecimento dessa estrutura dos sinais e saber diferenciar as funções que, de fato, importam, né, para essa análise dos sinais. Passando agora para a questão 22, é uma questão de você saber fatorar um número, né, e contabilizar o número de divisores positivos que esse número tem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com esses dois números, né, o 3.780, é simplesmente fatorá-lo em números primos, né. Então, você poderia dividir por 2 aqui, inicialmente, né, você vai ficar com 1.000, aliás, por 3. Dividindo por 3, você vê que isso vai dar justamente o próprio 1.260. E agora você já pode simplesmente fatorar o 1.260, né. Eu vou fatorá-lo com uma cor azul para, por conta desse outro número que a gente depois vai ter que fatorar, né, e eles vão estar envolvidos aí na sua resposta. Então, se eu dividir por 2, eu fico com 630. Se eu dividir por 2 novamente, eu fico com 2², que multiplica 3, 315. Aí eu posso dividir por 3 ali, né, eu vou ficar com 1,05. E 105 nada mais é que 21 vezes 5, né. E 21 a gente sabe que é 7 vezes 3. Portanto, você vai ficar com esses números em azul, 5 vezes 7. E com isso, você já de quebra descobriu a fatoração do 1.260, né, beleza? E agora é simples. A gente tem que fazer simplesmente uma contagem do número de divisores naturais desses dois números, do 1.260 e do 3.780. Eu vou, então, dizer que o número de divisores naturais é simbolizado pela letra D e a gente contabiliza dessa maneira, né. Basta você tomar os expoentes ali do seu número, né, dos números primos que formam o seu número e somar uma unidade. Então, é 2 mais 1 ali do 2², né, 2 mais 1 vai dar 3, depois 4, depois 2 vezes 2. Isso é para o 3.780. E isso vai dar 12, né, vezes 4, 48. Então, existem 48 divisores positivos do 3.780. Vou fazer a mesma coisa para o 1.260. 1.260. Aqui a troca de cores é um pouco difícil, né. E, como vocês já viram ali, né, em azul, a gente já faturou em azul bonitinho, basta você somar da mesma forma que você fez para o 3.780. E, no caso, é 3, 3, 2, 2. Beleza, beleza. 9 vezes 4 dá 36, certo? E agora você faz a contabilização dos divisores de 3, né. Dos divisores desses 48, existem divisores de 3.780 que são múltiplos do 3, que é o que o exercício está pedindo, né. De forma indireta ou não, mas ele está pedindo isso. E como que você faz isso? Você simplesmente pega o total e desse total subtrai a quantidade de números que não são múltiplos de 3.780. Como que você faz isso? Basta você ignorar, né, ali na construção do 3.780, você ignora a aparição do número 3 e contabiliza a quantidade de divisores do número que restar. Então, no caso, eu vou dizer que os não divisores de 3 do 3.780 é um número dado pela seguinte operação. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 2. Isso vai me dar 4 vezes 3, 12. E eu vou fazer a mesma coisa para o 1260. Pelo menos é assim que eu faria, né. Deve existir um outro meio de fazer essa conta, mais inteligente, inclusive, mas eu faria assim no dia da prova. Porque eu uso um pouco da questão daqueles argumentos de análise combinatória, né. E agora, dos divisores de 2, basta eu simplesmente pegar onde apareceria a casa ali do 2 e ignorá-la. E você vai ver que vai dar 12 também. Só que, como eu disse, esses dois asteriscos aqui, eles representam números que são divisores de cada um desses números, né, 3.780 e 1.260, que não são múltiplos do 3 e do 2, respectivamente. E aí, basta você fazer uma conta, né, final, que é o total menos o que você não quer. E aí, portanto, dos divisores de 3.780, que são múltiplos de 3, a resposta vai ser, vou colocar aqui no canto, 36, né, porque é 48 menos 12. 36. E do 1.260, os divisores de 1.260, que são múltiplos de 2, basta você fazer 36 menos 12, ou seja, 24. E agora você faz a diferença entre esses dois números, né, que obviamente é 12. E você chega na alternativa final, letra E, que é a resposta lá do... da divisão... da diferença, né, de múltiplos ali do 3.780, menos os múltiplos de 2, que são divisores de 1.260. Ótima questão, deve existir um jeito mais fácil de resolver, mas eu resolveria sim, para justificar tudo certinho, né. Bom, agora passando para a questão 23. É uma questão de análise de gráfico, né, você saber montar o gráfico ali, no caso de uma parábola. Então, o f de x, eu vou fazer aqui no canto, você tem que ter em mente duas coisas. O f de x, ele é uma parábola, e você precisa do vértice dessa parábola, e o seu esboço vai estar bem determinado. As raízes do f de x, elas são determinadas facilmente aí pela... soma e produto, né, menos 2, menos 3 ali pela fatoração, então as raízes são 2 e 3. Com isso, o x do vértice é a média aritmética desses dois valores, ou seja, 3 mais 2 dividido por 2, isso vai dar 5 sobre 2. E, portanto, o y do vértice, basta você substituir o x do vértice ali na lei de formação da f, você vai ficar com menos 1 quarto, né? Por um lado, você fica com menos meio ali quando você substitui do x menos 3, e por outro, você vai ficar com meio ali quando você substitui no x menos 2. E aí você tem aí o seu vértice definido. E com o vértice definido, você faz o esboço bem satisfatório da sua parábola. E, bom, a gente viu que o y do vértice é negativo, o x do vértice é positivo, então você teria uma parábola mais ou menos assim. As raízes, elas são 2 e 3, como eu disse anteriormente, o x do vértice é o 5 sobre 2, ou 2,5, e o y do vértice é o menos 1 quarto, um valor negativo. Claro que você não precisava de todos esses detalhes aí, mais o esboço. A questão dos números é irrelevante, para ser honesto. Mas o y do vértice é bem importante, porque se você fizer a operação que o problema diz para você fazer indiretamente, g de x é 2 menos f de x. O gráfico da função f, obviamente, vai ser uma parábola também. Basta você pegar a sua parábola ali da f, rotacioná-la em torno do eixo x, 180 graus. Basicamente, você vai ter uma parábola com concavidade negativa. Portanto, você já pode eliminar a letra A, porque aqui a concavidade é positiva. Aqui, a alternativa B é uma possibilidade, a gente ainda tem que averiguar melhor. A alternativa C, claramente não é. A alternativa D pode ser e a alternativa E também pode ser. Aí a gente volta novamente para a lei de formação da f, ou da g também. E, bom, o y do vértice da f é um número negativo. Quando você adicionar um sinal de menos, você, obviamente, vai ter um número positivo para o seu y do vértice. Então, basicamente, a gente poderia pegar esse mesmo esboço e fazer o seguinte. Você pega a sua f e faz isso aqui com ela. A questão ali da saís não vai ficar perfeitinha. mas, essencialmente, o que você faria é isso aqui. Você mantém a sua saís. Basicamente, você só flipou ela em torno do eixo X. Tudo bem? E, beleza. O seu y do vértice, agora, ele passa a ser um número positivo. Em vez de menos um quarto, ele passa a ser um quarto. e aí, você exclui essa parte aqui do desenho. Você teria isso aqui. A mesma questão das raízes, você não muda as raízes, você só muda a questão da orientação dela, da concavidade, no caso. Beleza. e ainda você está adicionando o... Opa! Você está adicionando o mais 2 ali, né? E, com isso, as raízes, elas estão localizadas ali no primeiro quadrante, né? Na parte positiva dos X, do eixo X. E o seu y do vértice, que já era positivo com essa transformação de adicional menos, né? No sinal ali da F. Como você está adicionando o mais 2, ele vai ficar ainda maior. Então, certamente, o seu y do vértice vai estar no primeiro quadrante, bem como as suas raízes. E, portanto, essa alternativa agora não vale mais, né? Porque a gente vê que o y do vértice continua negativo, o que não é verdade. A letra D é uma possível solução, né? De esboço. Mas a letra E, como vocês podem ver, ela não está certa. Porque, apesar do y do vértice dela estar condizente, né? Com a possibilidade dele ser positivo, uma das raízes é negativa, o que não é previsto ali pela nossa transformação. E, com isso, a gente fica com a alternativa D como a alternativa correta, como um possível esboço ali dessa função G, beleza? Então, a alternativa D é a alternativa correta. Certo? Bom, a questão 24 agora, ela basicamente vai lidar com congruência e com uma das propriedades mais, assim, básicas que você pode ter quando está estudando esse assunto. Ele pede para você determinar o resto da divisão de 2 elevado a 600 por 31. Existe uma técnica que você pode utilizar que é a seguinte. Eu vou aplicar essa técnica, né? O que é 32, né? 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Beleza? E 2 elevado a 5 é congruente a 1 módulo 31, né? Por quê? Porque 31, aliás, 32 dividido por 31 deixa resto 1, né? E existe uma propriedade que você pode utilizar que é a seguinte. Eu vou elevar ambos os lados dessa congruência a um certo número. Eu vou elevar a 120 por razões óbvias. E aí você vai ficar com o resultado de 5 vezes 120, isso aqui é 600. e 1 elevado a 120 obviamente vale 1. Beleza? E com isso você já acabou o problema. Porque eu descobri que 2 elevado a 600 é congruente a 1 módulo 31, né? Ou seja, o resto da divisão de 2 elevado a 600 por 31 vale 1. Com isso a gente chega na alternativa A. É isso. Se você não soubesse dessa propriedade, talvez você utilizaria métodos aí inoportunos para essa prova. Bom, agora a gente chegou na questão 25 que é uma questão de analisar as sentenças. A primeira você vê de cara que ela é falsa, né? Porque a versão correta dessa sentença deveria ser esta aqui. Módulo de A, né? Então, essa aqui é falsa. A 2 é muito tentadora, mas eu já vou mandar direto um contra-exemplo que vai falsiá-la. Então, imagina que você tem a seguinte ocorrência. Isso aqui a gente sabe que é menos 1. Isso aqui é I. Só que pela sentença 2 o exercício fala o seguinte. I. Essa expressão aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Pela sentença do exercício. Só que isso vai dar 1 sobre I, né? E, bom, você sabe que I não é a mesma coisa que 1 sobre I. Portanto, essa alternativa é falsa, né? Já que o exercício fala pra gente, na verdade, que I é igual a 1 sobre I, de acordo com como ele definiu ali a igualdade, o que não é verdade. porque senão você vai chegar à conclusão que I ao quadrado é 1 e não menos 1. Então, é uma sentença falsa. A 3, ela também é muito tentadora a dizer que é verdadeira, mas você tem que analisar com calma. Você poderia analisar, por exemplo, 2 é maior do que 1. Isso implica dizer que 1 sobre 2 é menor do que 1 sobre 1, já que 1 sobre 1 vale 1. Então, esse caso deu o verdadeiro, beleza? Ah, se eu testar o número negativo, menos 1 é maior do que menos 2. Então, menos 1 sobre 1 é menor do que menos 1 sobre 2. É verdadeiro também. Mas, você tem que analisar o caso em que A e B têm sinais diferentes, que é o seguinte, 1 é maior do que menos 1. E daí, você está me dizendo, então, que 1 sobre 1 é menor do que menos 1 sobre 1. Isso não faz o menor sentido, né? O número negativo não é maior do que o número positivo, portanto, isso aqui é falso. E, com isso, você já chega à conclusão de que todas são falsas, né? Já que não existe a alternativa que marca que a quarta sentença é verdadeira. Mas, eu vou falsear também essa sentença número 4. Bom, ele diz ali para você que A é menor que B, menor que 0, então, AB é menor do que 1. Olha, se você tomasse o valor, os seguintes valores, né? menos 2, menos 1. Isso aqui corresponde à hipótese do problema, mas, quando você vai para a tese, você pegar esses dois números, né? Que representam A e B, e fizer a multiplicação entre eles, A vezes B vai dar 2, e 2, obviamente, não é menor do que 1. Você chega aí a uma impossibilidade. Isso aqui também é falso. Então, o cuidado maior deveria ser destinado às alternativas, às sentenças 2 e 3, para você não cair na pegadinha. Beleza? Então, a 25 tem como gabarito letra E. Todas são falsas. A questão 26 é uma questão clássica de faturação. Você precisa ter bem em mente que é x, eu vou fazer aqui um rascunho. aliás, eu vou já aplicar a fatoração do A mais 1 sobre A ao quadrado. Isso aqui vai dar A ao quadrado, né? Mais 1 sobre A ao quadrado mais 2. Perceba que eu tenho parte desse problema ali no retângulo. Então, como eu quero descobrir A elevado a 6 mais 1 sobre A elevado a 6, primeiro eu vou começar elevando aquele retângulo ao quadrado, beleza? E daí, você vai ficar com elevando aquele retângulo ao quadrado, você vai ficar com isso aqui, né? Mais 2 A ao quadrado. Aí, eu vou passar esse 2 lá para o outro lado, para isolar o A ao quadrado mais 1 sobre A ao quadrado e isolar aqueles dois termos ali, a mesma coisa aqui. Jogar o 2 lá para o outro lado, né? Ou subtrair da equação duas unidades. Beleza, você tem isso aqui de antemão. Agora, você só precisa elevar tudo isso ao cubo. Como que fica? Eu vou levar em preto aqui, tá? Elevando toda a equação ao cubo, você vai ficar com... Aqui eu acho que é bom fazer uma revisão. Quando você tem x mais y ao cubo, uma maneira de você escrever isso aqui de forma metódica é dessa forma. Então, sempre que você pensar em x mais y ao cubo, você já escreve ou pensa mentalmente nisso aqui. A soma dos cubos mais o triplo do produto entre... ou da multiplicação entre o produto pela soma, né? Uma forma interessante você guardar essa faturação porque, nesse caso, ela vai ser muito útil. Então, eu vou deixar ela aqui do lado, inclusive. Você pode levar o cubo ali em preto, né? A gente vai ficar com a sexta mais 1 sobre a sexta mais 3 vezes a multiplicação só que a ao quadrado vezes 1 sobre a ao quadrado dá o próprio 1 porque eles são recíprocos um do outro. E aí, você vai ter que somar, né? a ao quadrado mais 1 sobre a ao quadrado. Só que a gente já tem quanto que vale essa soma. É justamente k ao quadrado menos 2. Então, eu nem vou escrever, já vou substituir. k ao quadrado menos 2 e isso tem que ser igual a k ao quadrado menos 2 ao cubo. Beleza? E aí, você vai precisar um pouco mais de espaço, né? Porque a gente está a literalmente uma igualdade de encontrar a solução. Perceba que a gente já tem o que o exercício quer que você calcule, né? Que é o a sexta mais 1 sobre a sexta. E agora, basicamente, você tem que passar esse termo aqui. Passar esse termo para o outro lado, desenvolver aquele k ao quadrado menos 2 ao cubo e correr para o braço. Bom, como eu não estou com muito espaço nessa questão, eu vou ocupar parte do espaço da questão 27, beleza? Então, eu só vou desenvolver, eu vou ficar com a à sexta mais 1 sobre a à sexta. Aí, eu vou desenvolver o lado direito ali, k à sexta menos 6, k2, usando a técnica que eu ensinei ali em cima, k2 menos 2, beleza? Menos 3k2 mais 6, beleza? Aí, desenvolvendo mais uma linha, k à sexta menos 6k à quarta mais 12k ao quadrado menos 3 mais 9k ao quadrado mais 6. E parece que eu cometi um erro, né? Porque não existe alternativa para esses valores. Onde foi que eu errei? mais 6. A quadrado menos 2. Ah, faltou expandir o menos 8 ali. E aí, menos 8 com mais 6, obviamente, vai dar menos 2, né? E você já vê ali a alternativa correta é a letra E, né? Exatamente a letra E. É uma questão que você precisaria um pouco mais de espaço, né? Por conta dessas faturações e das expansões, mas é uma questão bem tranquila e clássica. Agora, a questão 27. É uma questão que você vai ter que utilizar desigualdade das médias, né? Justamente porque o enunciado já restringe o seu conjunto universo para os reais positivos. E quando isso acontece, geralmente, você vai ter que sair por se sair pela desigualdade das médias. Olha, eu vou trazer um pouco isso aqui um pouco mais para baixo. Beleza? Ele está falando para você falar, né? Dizer qual é o menor valor que aquela expressão pode assumir. E você que já é atento, né? Identificou que aquilo é justamente x mais y x mais y ao cubo. Você quer saber qual é o mínimo valor que isso aqui pode assumir, beleza? Olha, eu vou extrair, eu vou fazer a seguinte desigualdade. x mais y é maior ou igual a raiz quadrada de x vezes y. Mas, ele deu quanto que vale x vezes y. Então, isso aqui acaba sendo 2, raiz quadrada de 2 raiz de 2. Ou, se você preferir, você poderia jogar esse 2 aqui para dentro e aí você vai ficar com raiz quadrada da raiz quadrada de 8, ou seja, raiz à quarta de 8. Beleza? E, portanto, x mais y é maior ou igual a 2 vezes raiz quarta de 8. Bom, se o menor valor que x mais y pode assumir é esse aqui, né? 2 que multiplica a raiz quarta de 8, portanto, você já tem o x mais y ao cubo. Basta você pegar esse número aqui e elevar ao cubo. Bom, elevando ao cubo, você vai ficar com 8, né? Eleva esse cara ao cubo aqui. Eu vou colocar esse resultado aqui, né? Mas faz mais sentido. Então, você vai ter 8 que multiplica isso aqui. 8 raiz quarta disso aqui ao cubo. E você vê que isso aqui está meio chato, de desenvolver, de escrever. Não está muito legal. Como que você pode melhorar, né? Você pode colocar o 8 aqui como ele estava e escrever aquela raiz quarta toda como o 8 é 2 ao cubo, né? Basicamente, você pode fazer dessa forma. E aí, potência de potência multiplica e você vai ficar com... Vou escrever aqui do outro lado, né? É 2 2 mais 1 quarto. 9 quartos pode ser escrito como 2 mais 1 quarto. Ou seja, vai ficar 8 que multiplica 4 que multiplica raiz quarta de 2. isso, obviamente, vai dar 32 raiz quarta de 2. Ou seja, alternativa A. É aquela coisa, né? Você precisa se lembrar da desigualdade das médias, MA maior igual a IMG e manusear aqui, né? A questão das potências, não se perder na raiz quadrada, na raiz quarta. A questão 28 é um clássico também, né? A princípio ela causa um certo desconforto, mas ela é bem tranquila. Ele ainda até dá pra você quanto que vale raiz de 2. Bom, o que você deve esperar de uma questão como essa? Cara, isso aqui deve ser alguma coisa ao cubo, tá? E eu vou direto ao ponto, né? Geralmente, quando os problemas falam algo a respeito desse né? Dessa simplificação, você já você já espera que o seu radicando ele seja o número elevado ao índice da sua raiz. Olha o que acontece se você tomar 1 menos raiz de 2 ao cubo. Aí você faz cubo do primeiro menos o cubo do segundo vai dar 2 raiz de 2 menos 3 vezes o primeiro pelo segundo e multiplica a diferença 1 menos raiz de 2. Aí você vai ficar com 1 menos 2 raiz de 2 menos 3 raiz de 2 mais se eu multiplicar né? 3 raiz de 2 por raiz de 2 isso aqui vai dar 6. E, olha só, você obtém justamente a expressão ali do seu radicando. Portanto, o valor disso aqui corresponde a raiz cúbica de 1 menos raiz de 2 ao cubo. Como se trata de uma raiz cúbica não tem importância de ter o sinal de menos ali no seu radicando. isso vai dar um menos raiz de 2 e o exercício te dá a aproximação do raiz quadrada de 2 e, portanto, você vai ficar com menos 0,41 ou seja, a letra C. Ótima questão, direto ao ponto, mas você tem que ter a sacada da diferença de cubos. Beleza? Questão 29 é uma questão tranquila, eu diria, né? Você só precisa lembrar da fórmula para essas duas situações que elas são iguais, inclusive. Olha, o θ pode ser descrito como AB menos CD dividido por 2 e ele te dá justamente os valores desses dois arcos. O AB vale 80, CD vale 40 graus, divido isso por 2, fico com 40 dividido por 2, 20. Mesma coisa para o α, mesma fórmula. então você vai pegar o arco FE menos arco EG. Faça a semidiferença, né? E aqui vai dar 100, 100 menos 30, divido por 2, 70 dividido por 2, 75 graus. Aliás, 70 dividido por 2, 75 graus, uma ova, né? 35 graus, 70 dividido por 2, beleza. Aí ele fala o complemento do módulo da diferença. Então vamos calcular o módulo da diferença? É 20 graus menos 35, a gente sabe que isso vai dar menos 15, mas tirando o módulo, 15 graus. Então o complemento, 90 menos 15, isso dá 75. Tá certo? Ou seja, a letra D. Lembre-se que ele perguntou do complemento, né? E não só do módulo da diferença. Tem que ler o enunciado com calma. E por fim, a última questão, uma questão de bases, né? Você escrever um número em outra base que não seja decimal e basicamente é um problema bem fácil se você sabe a teoria, né? Eu sugiro você escrever os números que aparecem dessa maneira, de forma separada, e depois você junta tudo para a base 10, né? Então, isso aqui é a mesma coisa e essas operações aqui, né? De soma. Então, perceba que eu vou decrescendo as potências do 7, né? E, bom, ali faltou um 7 elevado a 0. 4 que multiplica 49 vezes 7, mais 49, mais 35, mais 0. Fazendo as continhas, é 49 que multiplica 28, mais... Na verdade, eu acho que é mais fácil multiplicar 4 por... 343, né? 49 com 35 vai dar 84. Aí, então, vai ficar 84 que soma... 2, 7... 1.372, 3, 5, 4, 1. Exatamente. Agora, a gente faz a mesma coisa, só que ali, né? Para o outro número escrito na base 9. Então, vai ficar 5 vezes 9 ao quadrado, mais 5 vezes 9 à primeira, mais 7 vezes 9 a 0. Fazendo as continhas, 45 vezes 5, mais 5 vezes... Aliás, 9 vezes 5, todo mundo sabe que é 45, né? E 7 vezes 1 dá 7. Aí, você vai ficar com 225 mais 45. Isso vai dar 270, e, portanto, 277 a resposta. Aí, ele fala para você determinar a soma dos algarismos do número x, né? E esse x, ele está escrito em base 10, o que é muito bom, porque eu já fiz os cálculos, né? Segundo a base 10. Então, basta você somar esses dois valores, né? x na base 10 vai ser 1456 mais 277, 3, 3, 7 e 1. Fazendo a soma dos algarismos, você vai ficar com 1 mais 7, mais 3, mais 3. Ou seja, 14, a resposta é a letra E. A questão de você escrever um número em outra base é basicamente fazer essas operações que eu fiz, né? Então, se é base 7, você pega o algarismo ali que está representado e multiplica de acordo ali com o expoente, até chegar no expoente 0, que é basicamente o que a gente faz, né? Quando vai escrever um número em base 10, se você parar para pensar, por exemplo, 125, ele é 100, né? 10² mais 2 vezes 10 mais 5 vezes 10 à primeira. 10 a 0, aliás. E vai dar justamente 100 mais 20 mais 5. Só que quando a gente escreve um número em base 10, a representação dele é justamente a própria leitura do número, né? Só que quando você escreve um número em outra base, isso vai dar uma diferença, né? Como vocês puderam ver, a gente pôde escrever 4.150 igual a 1.456. Então, o bizu dessa questão era justamente lembrar dessa pequena teoria, né? E com isso a gente finaliza a parte de matemática aí do provão de bolsa do Colégio Naval, ótimas questões. E, apesar de ser a prova do Colégio Naval, é uma prova de altíssimo nível, né? Uma prova bem difícil de você fazer rapidamente, não cair nas pegadinhas e ler os enunciados de forma com atenção, né? Esse foi o vídeo e eu vejo vocês numa próxima questão, resolução. E aí Tchau, tchau.